Opa! Tá na hora agora da Nova Car, aqui no segundo piso do Portal Auto Shopping. Gente, essa semana, semana ronda aqui na Nova Car. Olha, ronda é ronda, né? Não precisa dizer muita coisa, não. Eu adoro ronda, sou rondeiro. Entrei na ronda, entrei em 2002, desde 2002, e não saí mais na marca. Então, eu posso falar com propriedade, né? Olha aqui, ó. Vou começar com esse City. Esse City tá maravilhoso. Primeiro nessa cor, né? Essa cor aqui, que é uma cor muito sóbria, fica clássica no City. Esse é um 2015 City, versão EX, 1.5 automático. Carro lindo, impecável, por apenas R$ 69,900. Dele para um 2008. Também tive um 2008. Eu tive um 2008 prata, maravilhoso. Foi um dos melhores CIVs que eu tive. Esse aqui é pretinho, rodas também pretas, combinando com o carro. Essa frente pretinha, maravilhoso, maravilhoso. No preço de R$ 46,900. Ah, lembrando que aqui, ó. 1.8, né? Na versão LXS 2008. E para fechar, olha aí, ó. Geração 10. Maravilhoso, hein? Esse aqui é 2017, Civic Sport 2.0. Câmbio CVT, o melhor câmbio automático do mundo, por apenas R$ 97,900. Então tem essas três opções aqui, de Honda, na Nova Car, gostou. Qual que você vai levar para casa? Hein? Maravilha. E além disso, tem outros carros aí no estoque, loja cheia, esperando você. Estoque variado, multimarcas aqui. Nova Car. Nova Car é segundo piso, Portal Autoshopping.